Ser mais assim, ser mais assim Há mais um pouco de tudo, eu não quero mais Vivergonha de palco, grito a pude mais Começou de adesivos que eu deixei pra trás Ser mais assim, ser mais assim Há mais um pouco de tudo, eu não quero mais Uma lâmpada acesa que eu deixei pra trás Vivergonha de palco, grito a pude mais Vivergonha de palco, grito a pude mais Vivergonha de palco, grito a pude mais Aplausos